Eu procuro, na minha participação como jornalista negra aqui na TV Globo, no programa Fantástico, no Show da Vida, sugerir sempre que possível pautas que falem sobre a nossa comunidade, pautas que passam pela denúncia, obviamente, afinal sou uma jornalista, mas também pela história e pela celebração do nosso povo, porque eu acho que a gente não deve ficar só na dor. Também devemos falar de amor, de conquistas e de vitórias. Fico também muito atenta às reuniões de avaliação, à reunião de apresentação do programa, também para evitar erros, às vezes, que possamos cometer com relação à comunidade negra. Então eu acho que é isso, é atenção, amor, senso de justiça e fazer jornalismo, que é para isso que eu estudei jornalismo, para utopicamente tentar mudar esse mundo para melhor.